Amadeu Cedente Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro O meu vaqueiro enche a cara de cachaça Só esse homem se desgraça não bota gato no chão Arranja logo uma mulher pra namorar Ela começa a pensar que o danado é o patrão Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo ou se é o meu vaqueiro O locutor três ou quatro vem chamando Ele já entra esquerdando o seu cavalo parceiro Foi manigueiro, hoje tu rola na mão Leva o primeiro cambão e bota a copa no exterior Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu vaqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu vaqueiro Segura, quem manda a grana Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu raqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu raqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu raqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu raqueiro O meu vaqueiro enche a cara de cachaça Esse homem se desgraça, não bota gato no chão Arranja logo uma mulher pra namorar Ela começa a pensar que o dano é o patrão Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu raqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu raqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu raqueiro Diga ligeiro, comissão, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu vaqueiro O locutor três ou quatro vem chamando Ele já entra esquentando o seu cavalo parceiro Dois manigueiros, o agito rola na mão Leva o primeiro com a mão e bota a culpa no exteireiro Diga ligeiro, com lição, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu vaqueiro Diga ligeiro, com atenção, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu vaqueiro Diga ligeiro, com lição, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu vaqueiro Diga ligeiro, com atenção, diga ligeiro Se ruim é meu cavalo, você é o meu vaqueiro Segura o swing do vaqueiro, ele estourado Em nome de RP Produções, seus vaqueiros estourados Vamos dançar forró, menino Tem mais sucesso do vaqueiro Tem mais sucesso, menino Olha o swing aí, papai Diga assim, ó A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Se o litro seca, traga cerveja de lado A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Meu coração deu o nó e só ela quem diz Cavalé pra corregada e carro pra passear O caldo de mulher bonita foi feita pra beijar Sacanão faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher brigada é pro vaqueiro nada A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Se o litro seca, traga cerveja de lado A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Meu coração deu o nó e só ela quem diz A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Se o litro seca, traga cerveja de lado A vaqueirinha é maltrata e a saudade Meu coração deu o nó e só ela quem diz A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Olha o swing a eu, papá! Prepara o aranhão e vamos marcar de carro Manda correr o meu que o vaqueiro trama É vaqueiro não se... E a comissão dizendo se o mãe valeu ou não E a vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó e só ela quem diz A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó e só ela quem diz A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó e só ela quem diz A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó e só ela quem diz Diferente não, tá estranho Vem mais um sucesso, me diz Amadeu Cedente Essa é minha, papai O nome da música Ainda me chama de meu nego Composição Alex Silva Fica assim ó Depois de tudo que me fez Ainda me chama de meu nego E esse é um dos seus efeitos Depois de tudo que me fez Ainda corra atrás Desista, eu não te quero mais Depois de tudo que me fez, ainda me chamam de meu nego E esse é um dos seus efeitos Depois de tudo que me fez, ainda corra atrás Desista, eu não te quero mais Eu fiz de tudo por você, te dei amor e paixão Mas me pago com a traição Hoje tá me implorando, querendo o meu perdão Desista que não vai ter não Do seu vida o valor a quem te deu atenção Só na minha vida eu não te quero não Depois de tudo que me fez, ainda me chamam de meu nego E esse é um dos seus efeitos Depois de tudo que me fez, ainda corra atrás Desista, eu não te quero mais Depois de tudo que me fez, ainda me chamam de meu nego E esse é um dos seus efeitos Depois de tudo que me fez, ainda corra atrás Desista, eu não te quero mais E esse é meu papai Eu pisei tudo por você, te dei amor e paixão Mas me pago com a traição Hoje tá me implorando, querendo o meu perdão Desista que não vai ter não Sou sobre dar valor a quem te deu atenção Sou da minha vida, eu não te quero não Depois de tudo que me fez, ainda me chama de meu nego Esse é um dos seus efeitos Depois de tudo que me fez, ainda corra atrás Desista, eu não te quero mais Depois de tudo que me fez, ainda me chama de meu nego Esse é um dos seus efeitos Depois de tudo que me fez, ainda corra atrás Desista, eu não te quero mais Aqui o Zing é diferente, pai Bora, Matheus C10 Alô, João Henrique Vamos chamar assim No meu sertão tem criado Morena cor de canela Aqui na queimada grande Tá cheio de mulher bela Não revela o nome dela Prefiro guardar segredo Trinta lapadas que eu bebo São vinte por causa dela Segura, meu Zé Show, aqui é Alex Silvio de Azoqueiro Meu patrão É mais ou menos assim Segura, minha galera Queimada grande Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi dessa porra Toma gelada Sei que dessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Tô viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi dessa porra Toma gelada Sei que dessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada É Alex Silvio de Azoqueiro Azoqueiro diferencial Segura, meu Zé Toda segunda-feira É o fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus a queixada Cavalo vai espora Mas antes de quatro Já muda a história Vai me dando frio No pé da barriga Lembrando da emoção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando no chão Quando eu levo no forró Vaquejada Eu não deixo não Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi dessa porra Toma gelada Sei que dessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Tô viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi dessa porra Toma gelada Sei que dessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Bora meu patrão Marconte Bora Marconte Pacífico meu patrão Toda segunda-feira É o fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus vaquejada Cavalo vai fora Mas antes de ir lá Já vou dar a história Vai me dando frio No pé da barriga Lembrando da emoção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando no chão Quando eu levo Do forró vaquejada Eu não deixo não Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi dessa porra Toma gelada Sei que dessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi dessa porra Toma gelada Sei que dessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Segura o swing É o vaqueiro estourado Do Pernambuco Pai, é show Segura o swing Segura o swing Sucesso nosso menino E esse é nosso Seu papá O nome da música é O nome da música é Vaqueiro Namorador Fazer-me assim, ó Quando estou na vaquejada Com a metade com as amigas Repara quem chegou É o vaqueiro boi Calma, vaqueiro namorador Vaqueiro namorador Esse cara realista Quando quer uma mulher Basta só bater na vista Vaqueiro namorador Quanto às vezes ele se arrisca Botando em seu cavalo Derrubando o boi na pista Olha o swing Pai, é show nosso Composição Composição Chicão Quando estou na vaquejada Chegou, vou logo entrando As meninas lá de fora Já ficam mal observando Comentando com as amigas Repara quem chegou É o vaqueiro bom de cama Vaqueiro namorador Vaqueiro namorador Esse cara realista Quando quer uma mulher Basta só bater na vista Vaqueiro namorador Botando em seu cavalo Derrubando o boi na pista E essa é nossa Seu papá Uhul Quando estou na vaquejada Não me convido Eu vou na hora Bota só em meu cavalo Passa a pena e vou embora Não preciso chicote Também não uso espora Avisa a mulher A do vaqueirão Chegou agora Não preciso chicote Também não uso espora Avisa a mulher A do vaqueirão Chegou Namorador Esse cara realista Quando quer uma mulher Basta só bater na vista Vaqueiro namorador Quantas vezes ele sorriso Voltado em seu cavalo Derrubando o boi na pista É swing É swing É swing, pá Isso, Alex e Vigel Svaqueiro Conquista do meu Ceará Segura o meu batal Vai começar mais uma festa de gado Vai começar mais uma festa de gado O povo quer ver Raqueiro botando o cavalo pra correr Se a mulherada bruta o raqueiro vai suar Vai chegar na faixa e o boi vai arrumar Valeu, boi, viva a festa do gado Valeu, boi, o povo gritando em mar As quatro patas do boi tá pra cima E o loco todo enzerrima Eita, raqueiro testado Valeu, boi, viva a festa do gado Valeu, boi, o povo gritando em mar As quatro patas do boi tá pra cima E o loco todo enzerrima Eita, raqueiro testado Vai começar mais uma festa de gado Lá longe que já tá tudo preparado Até o raqueiro corre na inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista que o povo quer ver Raqueiro botando o cavalo pra correr Se a mulherada bruta o raqueiro vai suar Vai chegar na faixa e o boi vai arrumar Valeu, boi, viva a festa do gado Valeu, boi, o povo gritando em mar As quatro patas do boi tá pra cima E o loco todo enzerrima Eita, raqueiro testado Valeu, boi, viva a festa do gado Valeu, boi, o povo gritando em mar As quatro patas do boi tá pra cima E o loco todo enzerrima Eita, raqueiro vai deixar Diretamente do Pernambuco E o seu raqueiro estourado Alexio e o seu raqueiro Segura, meu Zé Segura o sucesso Bora dançar forró Queimada grande Vem mais o Sassminim Olha um swing, pá Eu sou do bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei o porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro e minhas mãos é grossas Eu não sou doutor nem tampouco engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero você Eu só quero você É swing, pai E o seu Alexio e o seu raqueiro Vem conquistando as multidões Papai Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei o porquê Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro e minhas mãos é grossas Eu não sou doutor nem tampouco engenheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero você Eu só quero você É swing, pai É o seu próprio Jean Amor Meu parceiro Bliton Gomes Deixa minha vida de lado Nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado Por mulher ruim Depois de muito tempo Inventa de minha estria Atrás de confusão Pois tava aqui pra curacha Sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender ou descontou na bebida Pra me consolar Tem meu alasão Vou só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender ou descontou na bebida Pra me consolar Tem meu alasão Só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não É bom demais, Júnior Eita meu parceiro É Manoel Oliveira Junto e misturado Diga assim, ó Vou deixar minha vida de lado Nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado Por mulher ruim Depois de muito tempo Inventa de minha estria Atrás de confusão Pois tava aqui pra curacha Sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender ou descontou na bebida Pra me consolar Tem meu alasão Só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender ou descontou na bebida Pra me consolar Tem meu alasão Só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender ou descontou na bebida Pra me consolar Tem meu alasão Só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Olha o swing, pai Em nome de RP Produções Isso, Alex Silvichão, sua cara Foram meus dedos secados Eu tenho misturado, menino